Música Belo é a luz do sol Mais lindo é o luar E o brilho nas estrelas do céu Jesus brilha mais, Jesus brilha mais E a terra traz o seu amor Belo é o bosque Mais belo o campo em forno Na primavera a desabrochar Mais belo é Jesus Mais belo é Jesus Que a alma em trevas traz a luz Belo é o salvador Senhor da criação Filho de Deus Feito homem Glória e honra Louvor e adoração A glória e para sempre Sempre A glória e para sempre A glória e para sempre A glória e para sempre Obrigado por assistir.